Transcrição e Legendas Pedro Negri السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومكو كله سعادة وهنا وريدة من الرحمين اللهم أمين ست الحبايب يا أغلى حبيبة عندنا في الدنيا مع بعض وصفة جديدة وحلقة جديدة ويوم جديد من أيام الشهر الكريم إن شاء الله وصفتنا النهاردة تعجبكم جدا مازلنا مع بعض الإسبوع ده فرشين فرشة العيد وشغلين شغل العيد وقبل ما نعرف النهاردة هنعمل إيه مع بعض من شغل العيد بمقادير بأمر الله وبفضل الله مظبوطة زبطة السنين تعالوا الأول نأكد عندنا أرقام التليفونات هتنزلكم على الشاشة تصلوا بيا يلا على أرقام التليفونات حبيب اللي كانوا معي في اللايف مبارح اللايف كان جميل جدا بوجودكم واللايف ما شاء الله يعني كان معادي يعني بكل حبيب اللي كانوا موجودين معي على اللايف يلا عايزاكم أنتوا كمان تدخلوا على اللايف النهاردة اللايف البرنامج على صفحة قناتهية على الفيسبوك اسمها قناتهية بالعربي وهي تيبي بالانجليزي Live do momento, ele vai começar com a primeira hora Olha só, tem algumas teléfonas na tela E também, Live, você pode acessá-la E acessá-la, você pode acessá-la E acessá-la sobre todo o trabalho E aí, não é uma coisa que a gente trabalha no dia Antes de começar, Live, eu vou falar Oh, 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 oh Quem é que eu amei, quem é que eu amei, quem é que eu amei? Eu quero dizer, o comentário Sabá-la, tudo para todos os amigos, que estão aqui Sabá-la, tudo para todos os amigos Suoma, ela fez a bomba do time da língua de oito, звучa Suoma, mohammedas, sobaje, oi, seoma Então oi, todo mundo que trabalha com eles trabalha em trabalhando com a língua de barAd Häabora Só para poder poder poder해� de novo Fizzura, fizzura esta noite é coça maisa Eu acho que precisa de ter esmercado em ter E compartilhe o seu problema E se desenvolveu lá jogou Fizzura da noite Eu vou dizer, não está Ou não está Neto Bela jume escoffi, dê kuleu brigluo yemshi, selakouo e chamarouo, Bilbrutuqan amalouo, ama a domiati, يعinei ali, Zibibu baza lmartha, uetwasu bie, Uinقول kemãn fazzuritna, ya uastaz ahmaru. Fazzuritna, min aulha, bêtul, Tieru ma beytirshi, Wabriyishu ma yetakelshi, Bela jume escoffi, kuleu brigluo yemshi, Selakouo e chamarouo, Bilbrutuqan kemãn amalou, Ama a domiati, يعinei ali, Zibibu baza lmartha, Uetwasu bie, Ya tira iye hoa attir, illy ma beytirshi, Fakkaru معاia, Wakululi baca lhal, yalla mistenia, Hululku lgimila, Ala laif, masi yamu omar, Dlwetit baca, Nedkul fawassitna, Nihar'da, Min shugla l'Aid, Awn nawaie amel l'Aid, Haneعمli l'Basquot, Aixna amalna, Contototototototototototototototototototototototototototototototot, Soma támou. Ame Bondi ya? Des Swewewewe. Bit Ducat acottit acertarou, Ducat acacangia kamaruru, Agondi a 가� Nitu ma pecool. Ducat acera, Des Swewewewe baca, Us côngaru pay! Homar pres butteriellaps, Di c**eter ac syudi, Sabtu coaxinaramon, Di c**eter ac Challion rdu. Masangat acurt Ring trio, Basquiatra, o uso do balsquiatra, não é mais nada, não há mais nada, isso é o trabalho à sua vida, só tem aqui, olhar o trabalho para a brincar. O saco, na verdade, é um problema. Leste escadrinho, estes fadrinho, estes um pouco da cor, leste armado, é né. Sí, entira, o balsquiatra, o balsquiatra está sendo fracas, não existe muito bem. O abejo, molde, 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 molde. o mesmo, como é a roupa da particularmente, de forma de estação �ímite, todos os cursos de caseração saudável. em que menyssemos abriu-meu, antes de ver a cadeira de casa de caseração, a brisa é maravilhosa, o brisa e tem problema, e também é umaيفa boa a equipe da passagem de caseração, ou a família de caseração que é a banho, as pessoas como um milagre de 10 milagre do que vocês são? são eles que a seguir região mas que vocês não querem fazer aí isso é um copo de pesquisa de tal qual a minha vida é quase que eu falei só 10 horas não é o copo de pesquisa de pesquisa de pesquisa de pesquisa de pesquisa tia que você tem a ser maravilhosa toda estaagem de pesquisa de despedida de pesquisa em pesquisa de peça o composto de pesquisa de pesquisa de pesquisa Como é o que? sailing o que? Sor um服, vamos falar que é o que nós vamos falar para nós vamos falar sobre isso de uma vez, vamos falar como nós vamos falar sobre eles E aí, vamos ver nos ensam temas no inicio de todos depois de nós vamos entrar em Bunes tem um pouco de semana Música 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 Mas Sim Música 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 Porque não porque sim mais ou menos e menos Numa Após aqui Como viz Seu 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 para que eu tenha um pouco de boração eu vou fazer bem mais relacionado com a duas vezes que eu vou fazer um pouco de boração e depois que eu tenho um pouco de coda e sim, qualquer forma de coda com a primeira vez, eu tenho que dizer que eu também tenho um pouco de coda e que eu tenho que nós estamos fazendo fazer isso mesmo tem também um pouco de coda para fazer o boração para que eu tenha um pouco quando você pode fazer um pouco aí o boração você pode fazer uma coisa com você 3 pedagas e 50 de cabalho de um alívio como uma dama de um alívio e a colívio com uma colívia e a colívia e também uma colívia e a colívia e a colívia é isso que você tem que me dê é fácil e simples 1 kg 1 kg 1 cc ... ... ... ... 1.5 cb. 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 1 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 você vai fazer isso para você fazer isso aqui a gente vai fazer isso eu vou falar com a faja que eu vou fazer isso você vai fazer isso para você fazer isso para você ir em tudo não é só que você vai fazer isso mas eu vou fazer isso hoje eu vou fazer isso eu vou fazer isso e com eles com eles 2 3 4 5 5 5 5 6 7 9 9 10 12 13 14 15 15 15 15 15 16 16 19 19 21 22 22 23 23 24 22 25 28 29 29 30 30 31 31 31 31 mais não é fácil tem que dizer as amores eu vou fazer um peso sem cheio. Então vou fazer um baking powder, eu tenho uma baking powder uma alquilha de uma alquilha de uma alquilha ou pode me Mengenar a mesma alquilha deixe uma alquilha de um cheio, essa alquilha de uma alquilha essa alquilha de uma alquilha de uma alquilha de um cheio se não pode usar o mesmo que você use uma alquilha E aí você vai falar sobre isso? Eu tenho aqui uma coisa de meqüe de cúbos de cúbos de cúbos. Vou ver com vocês. Eu tenho aqui uma coisa de trabalho com todo mundo. É uma coisa importante para o mundo. Você tem aqui de uma coisa de cúbos de cúbos? Você vai sair com você. Eu vou fazer isso aí. Você vai ver 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 isso aí. é uma boa coisa, não é uma boa coisa, é uma boa coisa, é isso que eu vou fazer. Então, é isso que eu fiquei com você? Respirando aqui, ou mais queira? Ou você vai ficar com você? Respirando com você? Nelê, eu vou ficar falando com você ou não? Eu disse que o fuzura é difícil, vou você fazer isso, vamos lá. Vocês são dois com vocês, vocês são dois com vocês, vocês são dois com vocês. Não se sente? Eu vou fazer isso aqui, essa é a outra coisa do queijo de açúcar sim eles me chamam de fotos que eles fazem eles me chamam de mensagem e eu chamo de mensagem aqui eu fiz a massa de açúcar aqui eu fiz a massa de açúcar eu fiz a massa de açúcar e eu fiz a massa de açúcar do queijo eu fiz a massa tem pessoas de momento muito emocionadas e sensação o queijo você sabe que toda hora você consegue fazer uma máquina como eu fiz a massa aqui eu fiz a massa de açúcar não sei o queijo a massa de açúcar a massa de açúcar aqui eu fiz eu fiz a massa de açúcar 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 minha mãe e fã o queijo o queijo a massa de açúcar 1.5 soia 1.5 soia 1.5 soia 3.5 soia igual o seu amador é algo importante mas não tem agora para isso termina então eu estava n está em todo dia o fã o nosso amador o que acontece é você não tem agora o seguinte olhe aqui onde é o que você tem que fazer? aqui eu coloco em 1,4 de arroz no arroz no arroz é muito importante é uma coisa simples é uma coisa muito importante é muito importante você vai dar uma coisa assim que você vai dar uma coisa assim que você não vai dar um pouco não, não é agora não. A primeira vez, o açúcar e o açúcar e a sabna com os outros para que eles possam fazer assim o quão de zébda Vocês sabem que o quão de héss como o creme chante nós precisamos de chegarmos para o que nós conseguimos para o quão de quão de quão E aí, o que vocês estão com vocês? Em nome de Deus! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto